AÍ! É O SONHO IMPERIAL! VEM QUE TEM! Chegou, minha escola guerreira, Tu és majestosa no asfalto, Sua mais a sua bandeira, És voz que fala mais alto. Chegou, minha escola guerreira, Tu és majestosa no asfalto, Sua mais a sua bandeira, És voz que fala mais alto. É nóis, milha as cores do seu manto divinal, Que faz o sapote do coração imperial. Não é pra desfazer, mas tem o que falar, A nossa batucada ninguém pode segurar. Não é pra desfazer, mas tem o que falar, A nossa batucada ninguém pode segurar. La laia! La laia! La laia! Nossa batucada ninguém pode segurar. La laia! La laia! Sou imperial e vou cantar. Chegou, minha escola guerreira Tu és, mas é solta no asfalto Sou mais a sua bandeira És voz que fala mais alto Chegou, minha escola guerreira Tu és, mas é solta no asfalto Sou mais a sua bandeira És voz que fala mais alto E nós, ele as cores do seu manto divinal E faz um sapote coração imperial Não é pra desfazer, mas tem o que falar A nossa batucada ninguém pode segurar Não é pra desfazer, mas tem o que falar A nossa batucada ninguém pode segurar Lalaia, lalaia Nossa batucada ninguém pode segurar Lalaia, lalaia Chegou, minha escola guerreira Chegou, minha escola guerreira Tu és, mas é solta no asfalto Sou mais a sua bandeira És voz que fala mais alto Chegou, minha escola guerreira Tu és, mas é solta no asfalto Sou mais a sua bandeira És voz que fala mais alto É nós, ele as cores do seu manto divinal E faz um sapote coração imperial Não é pra desfazer, mas tem o que falar A nossa batucada ninguém pode segurar Não é pra desfazer, mas tem o que falar A nossa batucada ninguém pode segurar Lalaia, lalaia Lalaia, lalaia Nossa batucada ninguém pode segurar Lalaia, lalaia Sou imperial e vou cantar Chegou, minha escola guerreira Tu és, mas é solta no asfalto Sou mais a sua bandeira És voz que fala mais alto Chegou, minha escola guerreira Tu és, mas é solta no asfalto Sou mais a sua bandeira És voz que fala mais alto É nós, ele as cores do seu manto divinal E faz um sapote coração imperial Não é pra desfazer, mas tem o que falar A nossa batucada ninguém pode segurar Não é pra desfazer, mas tem o que falar A nossa batucada ninguém pode segurar Lalaia, lalaia Nossa batucada ninguém pode segurar Lalaia, lalaia Sou imperial E vou cantar Chegou, minha escola guerreira Tu és, mas é solta no asfalto Sou mais a sua bandeira És voz que fala mais alto Chegou, minha escola guerreira Tu és, mas é solta no asfalto Sou mais a sua bandeira És voz que fala mais alto É nós, ele as cores do seu manto divinal E faz um sapote coração imperial Não é pra desfazer, mas tem o que falar A nossa batucada ninguém pode segurar Já sabe, não é pra desfazer, mas tem o que falar A nossa batucada ninguém pode segurar Lalaia, lalaia Lalaia, lalaia Lalaia, nossa batucada ninguém pode segurar Lalaia, lalaia Sou imperial e vou cantar Chegou, minha escola guerreira Chegou, minha escola guerreira Chegou minha escola guerreira Chegou minha escola guerreira Chegou Minha escola Guerreira Se há muita mexer Atira Atenção